Música Salve galerinha do Youtube Vamos continuar aqui com o nosso Blue MSX A gente está programando aí para o MSX E dessa vez a gente vai aprender a pegar arquivos externos A gente está criando discos e diretórios Belezinha A gente vem aqui em arquivo Vamos em disco drive A Eu vou inserir um novo disco Como se fosse um disquete Aqui a gente dá um nome para ele Ele vai criar um disquete para a gente Simulado Eu vou chamar aqui de disco Belezinha Só apertar abrir aqui E ele criou para a gente um disco No formato do TXT aqui Mas é um arquivo de tipo DSK De 720K Beleza? É um discão aí A gente vem aqui em arquivo Disco A E a gente percebe que ele já está conectado Eu posso ejetar ele Então ele já está conectado Vamos testar Vamos abrir aqui o MSX Dar um CLS aqui para limpar a tela E a gente vai ver o conteúdo dele Com a função Files Ele está dando erro aqui de entrada e saída I.O. Porque o disco não está formatado Para poder chamar o formato Ele está utilizando o CAL CAL Format Ou Format Ele vai perguntar qual é o drive que a gente quer formatar Escolher aqui o A Que a gente está mexendo Colocar Double Site Dois lados Ele vai perguntar se você está pronto Apertar Enter E vai demorar um pouquinho Como se fosse um pendrive Joia joia Formatação completa Então CLS Agora eu posso utilizar o Files E ele vai dizer que está vazio A gente não tem nada ainda gravado Bacana A gente pode colocar arquivos Dentro do Sketch E trabalhar como se fosse um pendrive Mas vamos fazer um método um pouco mais rápido Que é o diretório Se você tentar abrir o arquivo Ele vai mostrar esses códigos de máquina aqui Belezinha Mas tem um jeito mais rápido De a gente estar trabalhando com arquivos externos Que é utilizando o diretório Eu vou criar uma pastinha aqui Vou chamar ele aqui de HD MSX Esse é o nosso HD simulado A gente pode pôr arquivos aí dentro É claro que tem que ser arquivos Que o MSX suporte Como arquivos do Basic Então beleza A gente vem aqui Em arquivo Vamos lá no Drive A Vamos ejetar o nosso disco Volta lá de novo Volta lá de novo E aqui a gente vai inserir um diretório Ok Só pegar o caminho da nossa pasta Caso aqui é HD MSX Vai ter ok E agora sim Está conectado ali HD MSX Ela está vazia Vou colocar alguma coisa aqui dentro Vou colocar um arquivo jogo De tipo BAS Para poder o MSX reconhecer Esse aqui é o conteúdo Bacana Aqui eu peguei de um site Então agora a gente vai dar um Files Diz que não tem nada Mas por que? Que eu tenho que atualizar Deve ter um jeito mais fácil Mas eu vou ejetar o disco E pôr ele de novo É bom a gente ver Esse comportamento Belezinha Agora se eu fizer o mesmo código Files Está ali O nosso jogo.bass Ok Então o CLS Utilizar o LUD Para poder estar lendo esse arquivo Entre aspas Jogo.bass Fecha aspas E aperta enter Beleza Deu ok Vamos dar um list Para ver o que tem no arquivo Joya joya O nosso texto Está sendo exibido aí Vamos testar Bacaninha É um jogão Para ver se eu acerto Esse inimigo Aqui Eita Espera aí galera Não vou continuar Enquanto não acertar Esse cara Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Isso aí Bacana É isso aí Esse joguinho aqui Acabei de pegar do site Não precisei digitar nada Só copiei e colei É um exemplo Bacana Aqui a gente pode Por outros tipos de arquivos Que sejam suportados Pelo MSX Eu vou fazer um ao vivo Aqui Vou copiar um outro Código Que eu nem sei o que é A gente abre um Bloco de notas Aqui Dá um nome para ele Agora ou depois Ok Vou chamar aqui de code Vou abrir ele Vou colar o código Que eu peguei do site Tá aí Belezinha E eu vou salvar Como né Porque eu preciso Passar ele para Ponto base Code ponto base Salvar no mesmo lugar Beleza Agora eu vou colocar Esse aqui Ponto base Dentro da minha Pastinha Do meu HD MSX Pode apagar isso aqui Ok Bom Para poder Acessar a gente já sabe A gente tem que Atualizar aqui No meu caso Eu vou ejetar O disco E pôr ele de novo Deve ter um jeito Mais fácil Depois eu vou pesquisar Bacaninha Vamos download Para ler o arquivo É um documento diferente Entre aspas Code ponto base Vamos dar um list E tá aí o código Executar Bacaninha É um desenhozinho Simples né Tá ensinando aí Como ler Arquivos data É isso aí Pode não parecer Mas é bem útil Poder a gente treinar E analisar códigos De aulas Do pessoal Que deixa na internet Ok É isso aí Espero que o pessoal Tenha gostado Tenha entendido No próximo tutorial A gente vai estar Lendo Arquivos de imagem Vamos estar Convertendo Arquivos de imagem Com a ajuda De um site Exibindo aqui No nosso Blue MST Ok Quem gostou Dá um like E até a próxima Galera Valeu E até a próxima E até a próxima